Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, bom, eu não ia falar hoje, mas eu ouvindo a fala do deputado Tadeu Veneri, expressando um ódio quando fala do Bolsonaro, não sei porque tanto ódio de alguém que tem feito um excelente trabalho aqui no Brasil, está passando o Brasil a limpo, está fazendo tudo o que o PT deixou de fazer, e o que o PT fazia, que era roubar, ele não rouba. Então, deputado Tadeu Veneri, esse imbecil que o senhor fala aí é o presidente da república que derrotou vocês na urna, sem dinheiro, sem tempo de TV, sem partidos políticos, esse é o imbecil que derrotou a máquina do PT, a máquina corrupta do PT, e de outros partidos também que tentaram a sorte do PSDB, e outros que perderam esse imbecil. Esse imbecil é formado, é estudado, é patriota, é honesto, diferente da Dilma, que não consegue formular uma frase, aí não sei qual o adjetivo dela. Do nula, semi-analfabeto, e o maior ladrão que o Brasil já teve, condenado, olha, é muita coragem, desculpa, com todo o respeito, um deputado do PT, do partido mais corrupto que o Brasil já teve, que saquearam o Brasil de todos os jeitos, em todos os órgãos do governo, Petrobras, BNDES, Caixa Econômica, tudo que eles fizeram, eles meteram a mão na grana, e chamar o presidente de imbecil. Então, eu acho que a palavra imbecil para ele é um cara honesto e trabalhador. Esse imbecil tem feito todas as obras que o governo corrupto do PT superfaturou, as obras não terminou nenhuma, só terminou em Cuba, na Bolívia, Venezuela, aí ele terminou. No Brasil, ele deixou tudo aberto para licitar de novo e roubar novamente o dinheiro. Esse imbecil já está construindo a ferrovia, coisa que o PT ficou 20 anos aí e deixou sucatear as minhas ferras do Brasil. Então, esse é o imbecil na ideia do deputado Tadeu Veneri. Eu gostaria de ver o adjetivo que ele tem para falar do Lula, da Dilma e de toda a cúpula corrupta do PT. Então, essa é a minha resposta. E eu aqui parabenizo o presidente Bolsonaro. Temos um orgulho hoje de ter um presidente patriota, um presidente que já fez alianças com os grandes países do mundo, diferente daquele governo corrupto, que ficou aliado só a países ditadores e que nada traziam de bom para o Brasil. Ou melhor, saqueavam o Brasil junto com a corrupção do PT. Então, hoje temos orgulho do Brasil, o Brasil melhorando, o Brasil com credibilidade. Um governo federal que atuou rapidamente no combate à pandemia. E o Brasil, hoje, já saiu na frente. A economia já está em alta. Está melhor que qualquer outro país diante da pandemia. Está o Brasil já em crescimento. Esse, então, reveja seus conceitos, deputado Tadeu Veneri. Veja direitinho, leia um pouquinho sobre a economia e reveja o passado negro do seu partido. Muito obrigado. Fiquem com Deus.